Por um beijo teu, meu amor Eu serei capaz ainda, flor, de fazer o que ninguém faz Subirei ao céu, descerei ao mar Uma joia, gana, vou buscar pra te ofertar Eu fico louco, para mim tu és doce de coco Vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca Vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca Por um beijo, por um beijo teu, meu amor Eu serei, serei capaz ainda, flor, de fazer o que ninguém faz Subirei ao céu, descerei ao mar Uma joia, gana, vou buscar pra te ofertar Eu fico louco, para mim tu és doce de coco E vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca E vem matar, vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca E vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca E vem matar, vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca E vem matar, vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca Um beijo, dedizinho, tu pipia Esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca Eu quero beijar a tua boca Eu quero beijar a tua boca